Oi, eu sou a Amanda, presidente comercial da Zanzi, diretor, faço parte da diretoria, a gente contratou o Nelson Gonçalves para fazer uma palestra nesse momento de mudança de logomarca da empresa e foi um verdadeiro sucesso, todos se envolveram no momento, a gente conseguiu transmitir a mensagem que a gente estava com essa mudança e eu só tenho a agradecer realmente por esse momento. Obrigada!